Música Muito bem, olá! Vamos tabelar direto com os destaques de hoje aqui no Tabelinha Esportiva desta super terça-feira, é o primeiro dia do mês de setembro de aniversário aqui da Rádio Cultura que faz parte da Rede Sim, integra o nosso esporte lá com o Cultura nos Esportes, é o mês da independência Gente, é melhor ficarmos com festa de futebol e hoje também é o dia do professor de educação física É melhor ficarmos só com imagens de fotos dos gols na categoria feminina e masculina e adulta porque no Sub-20, meu amigo, deu confusão Você confere também Linhares estreia no segundo turno da Copa Espírito Santo contra a Desportiva aqui em casa no próximo sábado E você vai conferir show de gols aqui dos representantes cariocas no Campeonato Brasileiro E no duelo de gozações entre torcedores de Linhares no futebol carioca o Flamengo já sonha com o G4 E o Vasco quer um milagre, meu amigo, para conseguir se manter na primeira divisão Já estão aqui conosco professores de educação física da velha guarda Tudo beleza? Tio Zé Roberto está aqui Tudo beleza? Tio Zé Roberto Está certo? Cabelos brancos... não, desculpe, cabelos grisalhos Isso aí foi ele que pintou de grisalho E o sobrinho, né? Da nova guarda aí Roque da Chile, tudo bem, Roque? Tudo bem, até mais Então, beleza, os dois professores de educação física Hoje é dia do professor de educação física Agora é o seguinte, nós vamos só ali aproveitar as ofertas da H&E Esportes que estão imperdíveis E depois, nós voltamos Lembre-se, tênis Adidas Hellbender, hein? Olha só o preço, daqui a pouco de volta Muito bem, revista da semana Linhares no Campeonato Estadual de Futsal Como disse na abertura, no Sub-20, deu confusão Eu iria até citar nomes aqui Das duas pessoas que protagonizaram a confusão Mas como só ouvi um lado Vamos tentar ouvir aí o outro Para depois darmos maiores detalhes O certo é que a questão ficou de ir a julgamento E já teria se ventilado uma nova partida de portões fechados O Teciano Brandão, técnico do LIM Já me adiantou que não aceita essa ideia Porque até a próxima partida Se não houver julgamento dos dois envolvidos Eles já terão cumprido o mínimo de um jogo De suspensão Bom, agora fecha aqui em mim Olha, eu já questionava Como pode não haver policiamento para os jogos Dessa competição O trabalho preventivo para manter a ordem Para dar tranquilidade aos árbitros é fundamental Até porque portões abertos Pessoas alheias ao esporte Podem provocar problemas É importante segurança E a guarda municipal pode ser opção Por que não? Como se sabe A polícia militar tem dificuldades estruturais O efetivo não é tão grande E hoje Até combustível é problema Então Vamos aos resultados aí Confira Na tela Linhares no Campeonato Hospital de Futsal Categoria Sub-20 Lagoa do Meio LM Zero Emir de Macedo Gomes Também zero Categoria Feminina Adulta LM 4 Céu 1 Céu que dá serra 4 Emir de Macedo Gomes 3 E tem agenda, hein? Confira aí na tela então Agenda, agenda, agenda Torneio de Futsal 4 de setembro Numa sexta-feira, 19h 5 de setembro, sábado 14h Ginásio de Esportes do bairro Araçá Premiação Primeiro lugar Troféu mais 400 reais Segundo lugar Troféu mais 300 reais Esqueci até de dar o contato É o 99888 Mil ao contrário Tá bom? Você pode ligar É o Ademir que está na organização Gente Quantas competições de futebol de campo Organizadas pela Secretaria Municipal de Esportes Os resultados e a repercussão Ficam pra amanhã De 11 ao meio-dia No Cultura nos Esportes Vamos dar uma repassada pra você Gente As gozações dos linhairenses capriocas Aqueles que torcem Lá fora para clubes do Rio de Janeiro No Campeonato Brasileiro Ponto para os flamenguistas agora O Mengão Venceu o Esporte Recife Na casa do adversário E já sonha até com o G4 Olha o gol aí O cruzamento Everton Sozinho deixaram ele De cabeça Não é só o Flamengo que falha no sistema defensivo Não Nessas bolas na área Também o cruzamento foi Aquela curvinha, né Zé Roberto? Tirando do goleiro, né? Muito bem feito o cruzamento Agora houve realmente a falha de marcação Da defesa do Esporte nessa jogada Zagueiro brasileiro marca muita bola Marca a bola Deixa o adversário solto O que aconteceu aí? Everton Estatura média baixa Sozinho Dentro da pequena área praticamente É só cabecear certo e Comemorar, né? Olha o gol Olha o gol Da vitória do Figueirense Sobre o Vasco aí Meu amigo Ô tristeza, rapaz Que metida Entre Olha O correu de costas ali O Guinha Azul Ele correu errado, meu amigo Aí, ó Era para ele permanecer de frente Que ele perceberia a entrada Do atacante Marcão Que é infindável também Tem uns 500 anos de idade Marcão foi lá Deu um totózinho Olha, você vê que ele estava no lance Mas ele estava marcando o que, Zé Roberto? Marcando a bola E esqueceu o jogador Aliás, nesse lance aí O Guinha Azul O Guinha Azul falhou completamente Pois é, olha bem, ó Ele olhando a bola E o jogador entrando Por trás Nas costas dele por trás Tem que estar olhando A movimentação do adversário, gente Isso é trivial No futebol Aí, ó 1 a 0, Figueirense Os 48 segundos Tempo Tá difícil Você vai se cair, né, gente? E o Fluminense Perdeu para o Atlético Mineiro Um resultado nada anormal Né? Vamos conferir aí o... Esse jogo de 2 a 1 aí O Fluminense sempre tem gols, né? Nos jogos do Fluminense Eu acho que o pessoal da produção Tá de sacanagem comigo É só repetindo gol aí Contra o Vasco, né? É verdade Para com isso, Jardel Bom, então o Flamengo sonha com o G4 E o Vasco sonha com o milagre de não ser rebaixado Deurico Miranda até quer mudar o regulamento Para o Vasco jogar só contra o Flamengo Ele pediu também que na Copa do Brasil Enfrentasse quem? O Fluminense Porque o Vasco só vem, ó Vencendo o Fluminense Agora, para aí Para que eu recebi um telefonema aqui agora Recebi um telefonema aqui agora Deixa eu ver Deixa eu ver aqui 0800 Ligue 1, 2, 3, 4 mil Para o Vasco não cair Caiu Alô? Caiu de novo Ligue 1, 2, 3, 5 Para o Vasco não voltar para a segunda divisão Alô? Caiu de novo, rapaz Agora 1, 2, 4, 6 Para o Vasco não ser rebaixado Alô? Caiu de novo, rapaz Não tem jeito não Essa é a piada, né? Não tem jeito não Eu acho que é muito difícil o Vasco não cair, né, Roberto? É, está difícil Na situação do Vasco da Gama, né? 13 pontos nessa altura do campeonato Eu tenho a impressão que o Vasco Só, mesmo por um milagre Mas está muito difícil É um sério candidato a voltar para a Série B do ano que vem Agora, o que o Vasco faz, rapaz? Briga só na Copa do Brasil Mas aí na Copa do Brasil ele pode ser desclassificado também? Ou ainda fica nas duas? O que você faria? Olha, no momento Eu sou contra priorizar uma competição Do que a outra Mas no momento o Vasco Eu acho que tem que ser prioridade a Copa do Brasil Porque está muito mais próximo de chegar A uma final e garantir vaga na Libertadores ano que vem Agora, para o campeonato brasileiro Está complicado É, mas tem gozação contra o Flamengo também, rapaz Quero jogar contra o Flamengo Sempre o Flamengo Contra o Flamengo Eu jogo a mil No Carioca E no Brasil Vencer, vencer, vencer Tem que ser contra o Flamengo Para eu vencer É gozação aqui, meu amigo É musiquinha que nós criamos aqui Gente, valeu Olha, no próximo bloco nós vamos destacar o dia do professor de Educação Física Conosco, o tio Zé Roberto E aqui o rock de Chile Da guarda mais nova aqui Da atualidade Daqui a pouco de volta Olha, eu não estou aqui hoje com o celular aqui para atender aqui as mensagens de texto e WhatsApp Mas o Roberto já está recebendo as mensagens aí, né? Está chegando, o pessoal está ligado no programa Obrigado pela audiência E contamos em outras oportunidades também, né? Isso Olha, e hoje é dia do professor de Educação Física Esta profissão antiga e fundamental Para a nossa saúde física Também é mental Hoje esse setor é abrangente Envolvendo a educação A musculação A preparação física E muito mais, né? Com o nome do saudoso Heleno Escolfaro Professor dos professores, né? Que faleceu recentemente Gleides Denadai Ana Rodrigo Josmarie E o Zé Roberto Que está aqui Nós homenageamos todos Incluímos os jovens Professores, né? Conosco também A Rafaela Drago É professora nova O esposo dela O netinho Falou Manda um alô para a Rafaela Ô Rafaela Um abraço Está grávida, né? Conduzco também O professor de Educação Física Nosso comentarista Zé Roberto Parabéns Tio Zé Roberto O que falar para os colegas Nesse dia? Olá, Altemar Primeiro dizer que é uma honra, né? Estar aqui Prazer imenso Hoje é um dia Uma data importante Para a nossa categoria Nossa classe, né? Professora de Educação Física Ser lembrado Num dia tão importante Um dia especial para nós E no meu caso Estou assim, né? No final de carreira Mas temos aí Os que estão começando, né? E começando numa hora muito boa Porque hoje a mídia, né? No mundo inteiro Só se fala na atividade física, né? Como incremento a saúde Como bem-estar, né? Então a Educação Física Passa por um momento Muito importante Para a sociedade brasileira E não só nossa Como do mundo inteiro, né? Tá certo O que mudou, Zé Roberto? Do início No seu tempo de mais jovem Para a Educação Física hoje? Olha Eu acho que hoje A valorização Mesmo com ainda Dificuldades Na questão De valorização No aspecto De salário, né? Mas existe um respeito maior Porque hoje O leque também está maior Antes eram as escolas Hoje você tem Academias Quando eu formei Há 40 anos, né? Era Você formava O sonho era você fazer Concurso público Para trabalhar em escola Hoje já temos O professor que forma hoje Ele tem academia Personal, né? Então, quer dizer Existe um leque De opções Para que O campo De mercado de trabalho Ele abrangiu Ele cresceu muito E isso Só vem acrescentar Só vem somar Para profissional de educação física Pois é E aí entra o Rock de Chile, né? Que Eu conheci Já pensando em ser Personal trainer, né? Ele já estava Já conhecia o Rock Em academia, né? Interessante Então eu conheci ele em escola Eu conheci ele em academia Estava começando Estava estagiando, né, Rock? Aí E o sonho de ser personal trainer Se realizou E hoje ele também é professor Lá da faculdade de Pitágoras, né? Quantos anos já? Eu sou leciono na faculdade de Pitágoras Já há 4 anos Já E como personal trainer Você atua em diversas academias Ou você está restrito hoje A uma só academia? Hoje eu sou restrito Somente a uma academia Pois lá eu exerço A parte de professor Da musculação E também como coordenador Da empresa também Tá certo Como é que você está vendo A educação física Hoje, hein? É no tempo que você Isso Tá legal aqui o microfone do Rock? Tá beleza aqui? Isso Vamos ligar Liga pra cá Liga pra lá E por o lugar de força E vai acertando Né? Enquanto isso Eu converso aqui com o Zé Roberto, né? Zé Roberto aqui Você ainda é do tempo Você chegou a trabalhar junto com o Heleno Ou só foi adversário nos Jogos Escolares? Não, trabalhamos juntos Tive o prazer de trabalhar com o Heleno no SESI Por volta do ano 92, 93 Anos 90, né? Aquele início de ano 90 Quando eu retornei a Linhares Depois de passar 4 anos na Grande Vitória Aí tive o prazer de trabalhar com o Heleno No SESI E também como adversário nos Jogos Escolares Estavam sempre ali Jogando Escola contra Escola Heleno de um lado, eu do outro Mas sempre fomos bons amigos E sempre respeitei muito o Heleno Eu falei com o Zé Roberto Pra trazer uma listinha Não sei se ele Se lembrou dessa listinha Eu já tinha citado o Rock de Chile, né? Tem a Juliana Badiani Tem o Wendel, né? Tem o Bombom Fé Tem o Tessiano, né? Que tá aí no futsal do LM Eliette, né? Tem Cristiel André Serafim A Kelly Bonicendo Dorian Fabrício, né? Fabrício, Fabrício E aí voltou aqui com o Rock de Chile? Voltamos aqui com o Rock de Chile Aí, Rock de Chile Como é que você tá vendo hoje A educação física Você que é mais jovem Dessa nova geração aí De professores aqui de Linhares A educação física Ela tomou uma proporção Uma magnitude enorme Como o Zé Alberto mesmo já mencionou A educação física Antigamente era só a parte solar, né? A preparação De alguns atletas É a parte do militarismo, né Zé Alberto? Verdade E hoje a educação física Ela está em todos os ambientes Ela pode estar na quadra Ela pode estar na academia Ela pode estar na praça Ela pode estar no asilo lá Com o alongamento Para a terceira idade Nas empresas Nas empresas Com ginástica laboral Então a educação física Ela tomou essa magnitude E proporcionou Um maior campo de trabalho Ao profissional E desde que a lei Foi regulamentada, né? A gente tem essa separação De licenciatura e bacharel Que o bacharel Atua na parte De preparação física Das pessoas Melhorando a qualidade de vida E a parte da licenciatura Atua nas escolas Diretamente com as crianças Para gerar qualidade de vida E também proporcionar As crianças que saem Do sedentarismo Que é uma coisa comum Para atuar nos dois Como é que tem que ser? Aí no caso A pessoa tem a licenciatura plena Que a gente chama Que tem a parte Da bacharel Bacharelado E também a formação Na parte da licenciatura também E tem aí o CREF, né? Que regulariza a profissão Isso, o CREF Ele é o nosso conselho Regional de Educação Física Que regulariza a profissão E também atua diretamente Na fiscalização Dos profissionais Que atuem regularmente também, né? Para a gente ter Um melhor foco de trabalho De acordo com as necessidades básicas E favorecer também Um bom atendimento Às pessoas Muito bem São os aniversariantes Nossos professores De Educação Física Vai ter algum encontro Com uma coisa? Para a gente ir lá Comer um bolinho É trabalho Você já veio aqui Com o uniforme de trabalho, né? É Bom, a gente está Cogitando, né? Na verdade Fazer um churrasquinho Entre os profissionais De Educação Física Lá na academia O pessoal está aqui juntando Na faixa de 30 profissionais Aí a gente abre o convite Para você, Zé Roberto Oh, rapaz Para estar indo lá com a gente também Paga alguma coisa? Não paga nada não Então estou dentro Boca livre Com o 0800 Aí fica tudo bem Ô, Rogueschili Parabéns Pelo dia do professor De Educação Física Obrigado, Tama Agradeço E antes de liberar O Zé Roberto aqui Mas já está na hora também, né? Zé Roberto Ah, cinco minutos a mais Cinco minutos a menos Aqui É Já que o tio Zé, né? Também é nosso comentarista Lá na Rádio Cultura AM Que vai transmitir o jogo Linhares e Esportiva Neste sábado O Linhares tem um jogo decisivo Neste sábado Vai enfrentar a Desportiva Que por enquanto Recuperou os seis pontos Está no quarto lugar Da Copa Espírito Santo O Linhares está em quinto E quatro passam para as semifinais É um confronto direto Se o Linhares vencer O trapace da Desportiva Independentemente Dela ter recuperado Esse seis pontos Como é que você vê esse jogo? É o que você disse É um jogo decisivo Um confronto direto Entre Desportiva e Linhares Um brigando Os dois brigando Para continuar Desportiva no caso Continuar E o Linhares retornar Ao G4 É um jogo difícil Porque primeiro A Desportiva vem de derrota O Linhares joga em casa Então tem que fazer O seu dever de casa Eu espero que O treinador Breda Tenha à sua disposição Todo o elenco do Linhares Para que ele possa Então montar uma equipe E enfrentar De igual para igual A Desportiva Tudo indica Que o Linhares Pode fazer um bom jogo Em casa E conquistar Os três pontos Que é o que interessa Ao Linhares A pressão na Desportiva É grande Tem essa questão dos pontos Mas o Linhares Sabendo ocupar os espaços Jogar com todo cuidado Como fez o primeiro tempo Contra o 12 E parte do segundo tempo Também Contra o Espírito Santo O Linhares pode sair Com os três pontos No próximo sábado No Joaquim Calmon Tá legal Vamos fechar aqui Com o Roque E o Zé Roberto Muito obrigado Pela sua participação aqui Eu agradeço a você Um abraço Roque E parabéns A todos os colegas De educação física Pelo dia Tá certo A assessoria do Zé Roberto Já está ligando aqui Vai ter que se retirar Outros compromissos Outros compromissos Jogou o futebol O Roque O Roque Parabéns no espaço Para a educação física E parabéns Tá legal Já em campo Sem violência Viu